O que? A sério? Conseguiste finalmente arranjar-me um casting, Carlota? Bem, já não era sem tempo. Começava a perguntar-me porque é que tinha contratado como minha agente. Então, e o programa é sobre o quê? O que queres dizer como não me conseguiram explicar o conceito do programa? Tu aceitaste um casting para um programa sem saber do que se trata? Imagina comparar um reality churrasca! Ou ainda pior, um multimetrilógico! Ok, eu sei que estou desesperado por uma oportunidade no mundo do espetáculo. Tenho contas para pagar e admito que tenho saudades do estrolato. Enfim, acho que tens razão. Afinal, contas, o programa não há de ser assim tão mal quanto isso me querem entrevistar. Olá, Xupi! Tudo bem contigo? Quero? O que estás aqui a fazer? Também estás a concorrer ao lugar do programa? Sim, eu estou a concorrer para o lugar. Para essa, claro que não. Pois, claro que não. Foi ridículo ter pensado que os produtores que estão interessados numa enorme talento tivessem mostrado o mínimo de interesse nas tuas... ...qualidades, enquanto representante da sétima arte. Então, e o que fazes por aqui, quero? Eu sou o produtor do programa! Isto não é físico. Ah... Xupi? Peças-se alguma coisa? É que os seus olhos ficaram de repente cuidados. Desculpa? Ah, acho que entrei num breve estado de coma. Tu disseste que eres o produtor deste programa? Sim, eu sou o produtor do programa, Xupi! Mas as novidades não terminam por aqui. Falando produtor, sou também a sétima do programa! Tu és a estrala do programa? Yep! Peço desculpa. Estou algo confuso com esta inesperada reviravolta. Se não for mente a descrição, como é que conseguiste ter direito ao teu próprio programa? Digamos que eu tenho os meus contatos. Cá entre nós, eles sabem o que fazem. Eles quem? Eles! É isso, não é? É, imagino que sim. Então, e se tu és as estraletas deste programa, este caso tinha para colgar? Bem, como protagonista do programa, preciso de um parceiro. Uma espécie de alívio cómico. É aqui onde tu entras! Parceiro? Alívio cómico? Tu queres contratar-me como um ator secundário? A mim? Um ator do meu estatuto? Do que é que tu estás a falar, Xupi? Mas se tu estiveste isolado de uma ilha, dizer-te ao quê? Desde que a série Cansadora de Cartas terminou, eu participei em vários filmes e séries de prestígio. Eu ganhei dois Oscars, quero! Dois Oscars! Sou uma estrela de cinema! Que nervos! Não chegaste a perder o meu currículo! Currículo? Acho que não. O quê? Aquele manuscrito em nome que chegou para o correio era o teu currículo? Livra! Aquilo não era tão espécie que eu pensei que fosse uma lista telefónica. Até acho que o deitei fora. O quê? Tu deitaste o meu currículo fora? Tu imaginas o quanto trabalho me deu passar aquilo tudo à mão? Hã? Aquilo estava escrito à mão? Tu nem o abriste! Porquê que escreveste o teu currículo à mão? Eu gosto de personalizar as coisas que quero! Além disso, todos os grandes artistas são excêntricos. Eu não sou exceção! Basta olhar para um monte enorme de páginas para que eu padeça o interesse. Eram palavras a mais para o meu gosto, Chupi! Toda a gente sabe que eu ia dar rugas! E eu sou querido demais para ter rugas! Põe-me ao corrente o que tens feito! Bem, depois da série que essa cena de cartas esteve terminada, eu procurei um novo trabalho que me permitisse progredir enquanto ator. Sabia que precisava de melhorar o meu estilo de representação e por isso juntei-me a um grupo de teatro de rua. Depois de vários meses a atuar nas ruas de Paris, mas tu estás a ver o que é? Hã? Desculpa, Chupi! Estava a pensar o que é que sabem as nuvens. Ah! E o que é que sabem? Eu acho que sabem a algodão doce. Ah! Com caramelo! Ok, Quero! Eu tenho de ser sincero! Eu acho que isto não vai resultar! Mas... mas porquê? Porque... Porque tu és demasiado desorganizado para o meu gosto, Quero! Eu sou um ser organizado! Terrivelmente organizado! Se eu tivesse de trabalhar contigo, acho que acabaria por ele aquecer! Oh, é uma pena! A entrevista até que estava a correr bem! Enfim, lá terei que dar um lugar ao Inuyasha! Oh, Sueri! E no Iasha? E no Iasha está interessado neste lugar? Oh, sim! Muito interessado! Oh, Sueri! Curioso, curioso... E então como é que se vai chamar o programa? O programa vai se chamar... O Cantinho do Quero! Porquê que eu não estou surpreendido? Então, e o programa é sobre o quê? Sobre tudo... E sobre nada! Sobre tudo... E sobre nada! Oh, Quero! É sério! Como diabo conseguiste tu avançar com esse programa? Ninguém consegue dizer que não quando eu faço os meus olhinhos de bambi! Ui, já imaginava! Deve ter sido vidente noutra vida! E quanto aos guiões? Guiões? Já te disse que eu é da ruga, chupi! Recuso-me ao guiões! No meu programa vamos improvisar todos os diálogos! O quê? Vou improvisar tudo? Sim! É super fácil! E pouparmos dinheiro porque não temos que pagar argumentistas! Olha, já sei! Vamos sentar uma ação de improviso! Tipo, diz-me que estás a pensar neste preciso momento! Que estou a precisar de uma nova agente! Diz! Este foi um bom improviso! Mas ponte, como tu não estás interessado, não vale a pena estar a ocupar mais do teu tempo! Ok, ok, quero! Eu confesso! Hã? Desde que me tornei numa super estrela, ninguém me chama para filme nenhum! Sou um ator demasiado conceituado para aceitar filmes de qualidade vidosa e caro demais para entrar nos bons filmes! Ter bem aqueles dois óscars para mais uma maldição diabólica do que uma benção! Oh, isso é triste! É triste, não é? É tão triste que é capaz de fazer uma pedra chorar! O que é certo é que eu preciso trabalhar, quero! Estou farto de ficar em casa a cuidar da minha plantação de rosas púrperas do Cairo! Uma alma sensível como a minha não foi feita para ir ficar fora de estrelato! Por isso, eu nem acredito no que vou fazer! Mas depois de um excesso de debate interno entre a minha sanidade e o meu desespero, eu resolvi aceitar o meu desalento! Hã? Eu aceito a tua proposta, quero! Aceitas? Mas isso é incrível! Mas é fantástico trabalhar contigo! Vamos ser uma dupla bestial! Vamos estar juntando horas e horas e horas e horas! Ai, eu tinha esperanças de conseguir evitar essa parte! Disseste alguma coisa para cheiro com pincha a migalhaço? Oh, onde é que eu me fui meter? O que é que eu me fui meter?